e aqui já tá feito o desenho do contorno os contornos nós vamos então iniciar o sombreamento utilizando uma lapiseira 09 com grafite 2b que é mais de referência vou começar por esse olho vou fazer os tons mais escuros aqui de acordo com a imagem apenas alguns pontos aqui a parte mais branca do olho brilho eu vou tentar deixar já sem grafite a ver melhor vou utilizar uma foto colorida para tentar ver melhor como é o olho veja que a parte de cima é toda mais negra essa área aqui eu vou mostrar aqui a minha escura Bom, vamos lá. O pincel para esfumar aqui e já completar o formato do olho nessa área. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Essa parte do olho eu já faço direto com o pincel. Vamos lá. 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 para detalhar melhor essa área aqui E aí Obrigado. 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 E aí